Sou pequenino Me fortalece a cada manhã A Tua presença eu posso cantar Sou escolhido Sempre em Teus braços eu vou descansar O meu louvor move a mão de Deus Exaltarei a Jesus Rei dos seis que me libertou Por amor lá na cruz Se entregou Sou pequeno Me fortalece a cada manhã A Tua presença eu posso cantar Você tem clara isso? Você tem clara isso? Com gratidão! Sou escolhido Sempre em Teus braços eu vou descansar O meu louvor move a mão de Deus Resaltarei a Jesus Rei dos reis que me libertou Por amor lá na cruz Por amor lá na cruz Sem temor Eu adorarei Exaltarei Eu adorarei A Jesus Rei dos reis que me libertou Por amor lá na cruz Se entregou Se entregou Eu adorarei Exaltarei 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 Rei dos céus Rei dos céus Que me libertou Por amor lá na cruz Por amor lá na cruz Se entregou Por amor lá na cruz Se entregou Ele se entregou E se entregou Ele se entregou Ele levou Sobre si Todas as nossas dores Ele levou lá naquela cruz Todos os nossos pecados Tudo aquilo que nos afligia Tudo aquilo que nos maltratava Eu não sei se você tem algo aqui Para Deus se libertar Eu não sei se você tem algo aqui pra Deus lhe curar Mas eu quero lhe dizer que eu fui liberto das garras de Satanás Eu fui liberto das garras de Satanás Eu sou livre, eu sou livre E eu quero te falar que não existe nada que impeça o poder de Deus Nada que impeça o mal ver e o agir de Deus Para as pessoas pode parecer impossível Para a sociedade pode parecer impossível Para todos aí fora pode parecer impossível Mas eu quero declarar e lhe dizer que eu sou livre de toda obra de Satanás da minha vida Senhor, muito obrigado, Pai Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida E eu creio, eu creio que o Senhor está fazendo algo aqui diferente Eu creio que o Senhor está libertando Assim como o Senhor me libertou das obras da carne, do homossexualismo Assim como o Senhor me libertou da bebida, das drogas, do vício Assim como o Senhor me libertou E hoje eu posso cantar que eu sou livre Eu sou livre, eu sou livre Obrigado Senhor, o Senhor levou na cruz O Senhor levou na cruz todos os nossos pecados E não há nada que impeça o agir dele Não há nada que impeça o agir dele Não há nada que impeça Oh, declare Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi na cruz Foi ali pela fé E eu quero declarar isso em você E meus olhos abriu Que é pela fé E agora me alerta em sua luz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Me alegre em sua luz Declare bem forte, bem forte Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Teus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Em meus olhos abri Minha glória, minha glória, bem sua